A noite inteira sem dormir Tenta não me convencer que eu não vi a tua boca Em outra boca Você de intimidade com outra pessoa E eu tentando me enganar Mas não paro de pensar Na tua boca Em outra boca Você de intimidade com outra pessoa Se você Tivesse noção que eu Fazia planos que eu te amo Será que ia respeitar meus sentimentos? Se você Só prestasse atenção No meu amor No meu amor Eu só queria um jeito De pedir ao tempo pra voltar No exato momento Que o teu beijo me deixou Sim, ah Pra te contar 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 A noite inteira sem dormir Tenta não me convencer que eu não vi a tua boca Em outra boca Em outra boca Você de intimidade com outra pessoa Eu tentando me enganar Eu tentando me enganar Mas não paro de pensar Na tua boca Na tua boca Na tua boca Em outra boca Você de intimidade com outra pessoa Se você Tivesse noção que eu Fazia planos que eu te amo Será que ia respeitar meus sentimentos? Se você Tives noção que eu Fazia sanidade com outra pessoa Eu e 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 Pra te contar 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 amo